Olá pessoal, eu sou o pastor Miguel Cruz, sou líder da Ministerização Social de nossa igreja e estou aqui para te convidar para participar do Arena Livre, que será realizado dia 29 de novembro, às 19h. Neste dia contaremos com a participação de Maurício Cunha, que falou ao G20, às 20 maiores de economia, e estará falando para cada um de nós. Venha participar, Deus irá te abençoar. Para o cristão existe vida consagrada ou não consagrada, mas a atividade em si não confere sacralidade, porque toda a nossa vida é para ser vivida, para a honra e a glória do nosso Deus.